E aí galera da internet, está no ar mais um vídeo do Pretinho TV, hoje com o Jorge da Borracharia, aquele puto, fazendo terapia de casais. Eu sou o Jorge da Borracharia, tô agora nas ruas de Porto Alegre, tô aqui pra fazer uma consultoria sentimental, e eu encontrei um casal muito bacana. O que que nele mais assim te agrada e o que menos te agrada? A brabeza que agrada é o carinho que ele dá. A brabeza e o carinho, ou seja, ele dá um tapa e depois alisa. Alguma crítica que tu tem pra fazer dele? Bah, isso é uma coisa que poderia ser melhor, o que que serve? Ela só o nosso relacionamento conjugal, mais o ciúme que ela tem. Por que, assim, o principal motivo que tu tem ciúmes dele? Ah, é muita amiguinha, internet, Facebook. É que agora no início não é essa. No início as críticas tu guarda, né, pra acumular, pra depois dar uma alavanca só. Tu tem a senha do Facebook dele, do WhatsApp? Não, não. Mostraria o WhatsApp pra ela? Tá bom, beleza. O WhatsApp também, tu vê o WhatsApp dela, ela vê o teu? Tranquilo, tranquilo. Mesmo? Pode mostrar agora o WhatsApp pra ela. Olha que massa. Que é essa de peito de fora ali. Ah, não, tá. É uma fruteira, desculpa. Foi uma... Eu gostaria de ter a senha do Facebook dele. Não precisa, né, porque quem procura o que quer pode ver o que não quer. Acho mais importante ter a senha do Facebook ou ganhar um carro? Ganhar um carro. Eu acho que o lance, cara, pra acabar o ciúme, está bem simples. Dar um carro pra ela e de repente tudo fica mais tranquilo. Com certeza. O maior elogio que tu tem pra Aline e a maior crítica? Ah, crítica não tem, é só elogios, é. A mulher da minha vida, não, não... Minha vida mudou totalmente depois que eu conheci ela. É. Só coisas boas, não tem crítica, não tem, é só... Isso é um homem de verdade. Isso que é um... Um cara que... Que todo mundo queria, sim, barra, meu. Não, não, tudo bem, é só... Desculpa, é que foi mais forte que eu. Bom, muito obrigado pela participação de vocês. Bom, galera, beleza. Jorge nas ruas, consultoria sentimental. Obrigado, meu. Prazer aí, beleza. Vou adicionar vocês no Facebook aí, caso não dê certo. Daí a gente pode conhecer o Rio de Janeiro. Tranquilo. Beleza. Esse vídeo teve a mascada sem limites de... Panvel. Citrade. Frucicola. Distribuidores Ford. E lojas Colombo. Agora assina o canal Seu Filho da Mãe.